Olha gente, bem básico, uma demonde branco na peça, tá? Vamos fazer uma lateralzinha que é a noção pra peça toda, tá? Bem tranquilo. O que eu fiz aqui? Vamos mostrar aqui, ó. Eu passei o Endurece no tecido, esse tecido mescladinho, verdinho deles, tá? Ficou bem resistente. Ah, depois eu vou mostrar o Endurece. Pra facilitar o trabalho, Atay, né? Até pra gente tá fazendo aqui, ficar mais... Pode também tá colando o tecido e lixar, tá gente? Aí vai de gosto em casa, tudo dá certo. Nós vamos usar cola branca. Tá legal? Aqui é da Amazonas, tá? Ah, é. Pois eu vou. Ó, vamos passar a colinha aqui. Lembrando que eu já fiz o moldinho, tá? A cola é a cola branca mesmo, né? Cola branca, isso. O pessoal tem em casa, às vezes, que utiliza, né? Exatamente, ó. Vamos passar a cola na peça. Lembrando que eu dei uma demonde branca, pra facilitar a colagem, pra não interferir no tecido. E aqui é da Amazonas, mandar um abraço pra pessoa de Franca, né? Estica bem. Estica, exatamente. Importa o sentido que eu passar, não? Não importa, não importa. Ela lembra que ela vai ficar transparente, não vai interferir no tecido. É lógico que não vai poder deixar um excesso de cola aqui, que aí não fica legal o trabalho, né? Eu já tinha impermeabilizado ele, como eu falei antes, com endurece, né? Ficou bem resistente, ficou com papel, né? Porque se eu não tivesse impermeabilizado, eu poderia trabalhar com ele? Poderia, tranquilo. Eu só fiz isso aqui pra facilitar mesmo. Quem nunca fez, né? Vai sentir mais segurança, tá fazendo, né? Isso é importante. Colar direitinho, ó, lixei, vamos voltar aqui, colar direitinho aqui, pra tu não vai ver a calda. É, você pode até tirar, como ele tem... Pode, ó. Tá resistente, né? Isso, ó. Ele vira um papel, na verdade, né? Você vai fazer uma colagem, ó, com o tecido, ó. É tipo um aplique, seria, né? Perfeita imagem. Fica legal, ó. Fica perfeito o trabalho. Aí, se você estiver em casa e resolver colar com o tecido simples, como ele tá aqui, ó. Vou mostrar pra você em casa, como que é o tecido, como ficou. É só lixar, gente. Então, o processo é o mesmo, tá? Isso seria a nossa lateral todinha dele. Você lixa pra tirar o excesso. É só pegar uma lixinha, né? Perfeito. Se for o tecido lisinho, vamos lá mostrar. E vem e lixa. Lixou, ele vai ficar perfeito assim. Ótimo. Certo? Vamos partir pra nossa parte frontal da peça? Vamos. Então, vamos lá. Vou usar esse tecidinho estampadinho deles, também, que é da Estiloteca. Esse também é da Estiloteca. É todos esses daqui que você trouxe, né? Todos são Estiloteca. Existem os novos lançamentos, né? Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei o próprio tecido, ele já tá um formato assim de patch, né? Ó, sei lá que bacana. E é do tecido mesmo. Ó, só mostrar aqui pro Malice, ó. Aqui. Aí. Deixa eu tirar a pecinha aqui. Ó, vamos lá. O que eu fiz aqui na frente dele? Vamos lá. Eu fiz um moldinho, tá, gente? Ó, em casa vocês pegam um papelzinho de sulfite, façam o molde da frente da peça. É tranquilo. Por cima da própria peça? Da própria peça. É só moldar. Isso aqui, no caso, é uma folhinha de sulfite, aquelas que vocês não estão usando, reutilize, não jogue fora, tá, ó. Aqueles e-mails que já saem de circulação, né? Sim. Vamos reutilizar tudo. Tirei, passei o moldinho, vamos aqui novamente, uma folha de papel cartão, moldinho certinho, recortei. Recortou. Pronto. Aí vim com o tecido. Vamos lá. Vamos por parte aqui, pra eu também entender o que eu fiz. Peguei essa parte maior aqui. Vamos mostrar aqui já, que é mais fácil, né? Pra eu também entender. Colei essa parte aqui do tecido, que tá as estampinhas menores, e só prespontei a parte maior aqui, ó. Em cima do próprio tecido. Isso. Aí vai dar o efeito. A gente vai preencher, onde eu deixei, agora fiz o prespontozinho, ó, rapidinho, né? Deixou o espaço livre. Isso, ó. Exato, ó. Aqui dá pra tu me entender em casa o que eu tô falando, ó. Colei, e aqui eu deixei. Eu preservei essa área. Fiz, fiz a costurinha básica, né? Fiz, fiz a costurinha básica, né? Ficou assim um U, né? Isso, é. Aí eu peguei o enchimento acrílico, né, e vim e rechei aqui, ó. Vamos lá. Dá pra ver aqui direitinho. Não, até porque daqui a pouco eu vou mostrar essa outra peça que você trouxe, que foi a mesma ideia. Todo mundo viu no programa e queria que você fizesse, né? Exato. Olha aqui, ó. É a mesma ideia, né? Isso, aqui a turma já dá pra entender o que eu tô falando, ó. Viu? Ele preenche e vai ficar esse ressalto, né? Vamos colocar mais um pouquinho aqui pra tudo. Relevo mesmo. Isso, vai ficar um relevozinho, ó. Que bacana. Aí o que eu fiz? Eu terminei o presponto. Você vai puxando aqui, ó, na própria linhazinha, ó. No próprio... Você já fez a... Já deixei a linha. Você viu que tá o cartão atrás pra deixar ela resistente, né? Exatamente, é. Preenchi, né? Como eu havia falado antes, um bode. Cortei. Colei. Aí eu venho e vou acabar o presponto, ó. Aproveito até o próprio desenho, ó. E vou terminando. Em cima da linha mesmo. Ele já me dá uma base. Olha que bacana. Venho. Aqui tem de tudo, né, Doutor? É, linha, costura, tecida, cola. O buraco quando vem aqui, ele... Olha, perfeito essa imagem aí. Ó, vamos aqui, ó. Vamos achar, ver se eu acho a linha aqui, né, gente? Que eu sou meio problema com direção, mas dá certo, ó. Daqui a pouco a Zerbinati me bate ali do lado, né? Falou? Ah, a Zerbinati tá só de olho. É, tem uma... Uma mestra ali do lado só de olho. Daqui a pouco eu queria a Zerbinati aqui. Toda sexta-feira temos um passo com ela, né? Isso. E o Pet Work, mais do que tudo, em alta aqui no nosso programa. Vamos lá. Tá aprovado. Vamos aqui, ó. Você pode fazer com mais calma em casa, né, gente? Isso aqui eu tô correndo aqui. Vamos que vamos. O Muraca trouxe essa outra ideia aqui, que eu achei bárbara aqui, ó. E você fez mais ou menos a mesma técnica, a mesma ideia, né? Mesma ideia. Aí eu deixei as bordas antes de costurar e fui preenchendo e depois eu terminei, né? Aí pronto, vou dar um acabamentozinho aqui rápido, vamos colar. Só pra todo mundo entender o que a gente fez em casa direitinho, viu? Ó. Coloquei. Tá dando pra pegar direito. E agora aqui, ó. Fica essa partinha, né? Dá pra ver aqui, Maurício? Ó. Peraí que ele tá indo aí. Nós vamos passar a colinha, novamente, cola branca em ação. Onde ficou essa rebarbinha aqui, né? Ó, esse pedacinho aqui que eu colei aqui, as laterais, vocês percebem que já tá coladinho, né? E aqui nós vamos fazer o acabamento, ó. Segura, com calma. Ele vai ter que colar. Segura. Perfeito. A cola é rapidinha. Aqui onde ela tá mais cheia, ela vai te dar um pouco de trabalho, mas nada que a gente não resolva. Fica quietinha aí, menina. Aí, deu? Aí, mostrou muito bem. Perfeito, Buraka. Vai ser isso, tá, gente? Desculpa aí que ficou meio tortinho, mas faz parte do show. Vamos passar a cola novamente, aqui na nossa frente. É onde vamos estar colocando toda essa pecinha. Novamente, a nossa cola Amazonas entra em ação. Você vê que é tranquilo, ó. Não precisa se estressar. É só espalhar. É só espalhar, cola a cola direitinho. Ó. Aí, quem tiver em casa um secador, um soprador, né? Pode jogar um pouquinho aqui pra aderir melhor a cola. Aí, vem. Posiciona aqui, ó. Vamos esconder isso aqui, né, doutor? Senão, fala, pô, o cara fez um acabamento que não foi legal. Aqui, aqui. Ó, mas agora, gente, ó. Segura, bonitinho. Tá vendo? Se tivesse um arzinho aqui, ele soprara, ele era rapidinho, né? E aí, Muraca, colou? Tá certo aí? Colou. Parou, parou de dar trabalho. Aí, deu certinho, ó. Vamos lá mostrar pra tudo em casa. Aí, ó. Certinho? Aí. Pronto. Aí, seria toda a nossa peça, né? Porrer atrás também. Teria que fazer outra lateral. Fez as outras laterais, né? Isso. Aí, vamos partir pra nossa tampinha. A tampinha é o mesmo processo, ó. Eu coloquei um papel cartão, tirei o moldinho da tampa. Cadê minha tampinha? Tá aqui. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. O que que eu fiz? Mesma coisa do início aqui, ó. Moldei, tá, gente? Cortei no papel cartão. Fiz a base, só a base de cima, tá? Cortei no tecidinho, o verdinho ali da lateral nossa. E vamos forrar, ó. É super rápido, fácil. Aqui é só cola mesmo. E nós vamos criar um almofadadinho aqui. Esse tecido também é da Estilotex? Da Estilotex, todos. Eles estão com uma gama de cores diferentes, bem interessante, tá? São mais de 100 estampas, verdade? São mais de 100 estampas, a pronta entrega. E um mix, né? Com 70 tipos de produtos para artesanato, né? Sem ser o tecido, né? Variedade, né? Uma variedade grande. Tá bem interessante, né? E os panos, toalhas para magurir. Nossa, tem muita coisa bacana. Tá legal, muito interessante. Natal também, eles estão com uma coleção nova, muito interessante. É bem facinho. Agora, só virar aqui, ó. Aqui é tranquilo. E aí tem o telefone, né? Para você saber onde encontrar os produtos da Estilotex, né? E conta no Brasil inteiro, tudo que é lógico. Com certeza. Mas tem o 0800 que você pode ligar e pedir informações aí. Isso. Um abração lá para as meninas, né, doutor? Senão você não manda um beijo para a gente. Para as meninas, o Fabiano. Se não, o Fabiano fica bravo, hein? Exatamente. Se não, eu vou falar, pô, meu, ninguém manda um beijinho para a gente. Ó, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse excesso, ó, para não ficar essa dobra. Vou dar uma dica para a turma em casa, ó. Para não ficar muito tecido acumulado aqui, ó. Dá essa descoladinha básica. Tira o excesso da... Isso, aqui dá para ver legal, ó. Ficou estranho, né? Então, não tem problema. A gente tira. Já está colado, ó. Aí, pronto. Feito. Vamos para a nossa pecinha aqui. Colinha novamente. Tudo muito fácil, hein? Vocês viram que ele faz primeiro o aplique, né? Isso. Faça uma pré-montada, assim, pré-monta a peça, né? E depois você vai dando uma olhadinha, se deu certinho, em casa com calma. Se ficou bom, né? Se ficou legal, é. Aqui é a parte de cima. Aqui na lateral, dos três lados da peça, que é aqui, ó. Que ela fica fofinha. Sim. Você vê que eu forrei até atrás, né? Atrás eu só forrei normal também, né? Para valorizar mais a peça, né? Acompanhe as laterais e a parte de trás da peça. Perfeito. A câmera, né? É um show, hein? Toda vez que ele vem aqui, olha. Legal. Aí, vamos lá. Aqui, então, ó. Só colar agora aqui na sua almofadinha, que já ficou bonitinho. Aí, gente, olha que bacana. Vamos ver que o nosso peço finalizado, ó. Aí, aqui que eu fiz. Colou um sotachizinho para finalizar a peça. Acabamento é tudo, né, gente? Tem que tentar... Eu vi que você fez aqui em cima e embaixo. Sim, coloquei um sotache. É só pegar aqui, passar o verdinho com cola, ó. Pega ele, cola aqui bonitinho. Aqui da frente, para os meninos verem melhor, ó. E cola. É tranquilo.